e fala pessoal beleza Alessandro aqui e vamos aí para mais um vídeo de The Witcher 3 pessoal nesse vídeo aqui pessoal vou tá ensinando vocês a iniciar o jogo e já com dinheiro e com nível alto tá pessoal aqui no menu principal a gente vai começar um novo jogo apenas a DLC Blood and Wine e inicia pessoal se você desbloqueou a opção de iniciar um novo jogo mais é isso que a gente precisa tá só só espera que começar alguém vem aqui no menu e salvo tá o jogo salvo já pode voltar para o menu principal e aqui no menu principal pessoal a gente vai agora em novo jogo novo jogo mais simular jogo salvo 22 desligado novo jogo mais continuar e nesse continuar aqui você seleciona uma DLC que você salvou lá e aqui pessoal acabamos de chegar aqui bem no início mesmo tá na parte para o mar branco aqui ó e a parte dos carniçais se liga só nível 34 e 20k de grana beleza pessoal essa era a dica de hoje espero que você tenha gostado e eu tenho ajudado vocês de alguma forma falou pessoal até o próximo vídeo aí